...da realização de sonhos, e ela é a nossa parceira no Gata do Mineiro. Finalistas do Gata do Mineiro 2016, buscando o seu voto pelo gatadomineiro.com.br. Vitória Lack, do Tupi. Ela estudante de medicina, de capricórnio, Vitória Lack é do Tupi e a Brisa Vieira é do América. Finalista, seu Jair. Finalista em campo e na gata. Nossa, que gata, bom. Brisa Vieira, gatadomineiro.com.br. Ela é monteira da House Models, como a Andresa Maia, do Cruzeiro. Essa aí pode entregar a taça, é o Cruzeiro 2013-2014. Pode entregar a taça. É igual o bolo, só ganha o bolo. Só ganha o bolo. Andresa. Andresa é a finalista do Gata do Mineiro, assim como a quarta finalista do Tombense, Micaela Xerigatti. Ela é de tubos. Já que o Cruzeiro tem um representante aqui, o América tem, meu coração vai ficar dividido entre Guarani e Tupi, então eu fico com as duas. Guarani, Guarani.